Fala aí galera, pra quem tava com saudade do plantão Goten, voltamos hoje, pois é, depois eu vou ter que criar um memezinho aqui do plantão Goten porque merece né galera E o vídeo de hoje, o plantão de hoje galera, é que acabou de sair, supostamente, eu vou estar supostamente Peraí pra não falar que o Goten especula, especula as teorias faltas das capas ali, alheias Supostamente galera, essa capa que vocês estão vendo agora no vídeo, vai ser a capa do Fighters E Sempre traz as notícias pro canal, então, vão dar lá uma conferida no canal dele, que ele me ajuda bastante galera Ele fez até um intro pra mim, que eu vou mostrar pra vocês depois, eu vou deixar o link do canal dele na descrição Vai lá, fala que ele é o meu avô viado, fala que ele é o meu avô lá, vamos lá dar uma força nele, porque o cara é foda Então galera, aqui essa imagem aqui, me parece ser o Goku Super Saiyan 2 tá, eu pensava que era o Gohan quando eu vi essa foto Eu pensava que era o Gohan Steam, do filme do Bojack lá, mas aproximando aqui dá pra ver claramente que é o Goku Me parece que ele tá Super Saiyan 2 por causa da franja né, e esse golpe que ele faz com o punho Não sei vocês, mas me lembrou o punho do dragão olhando pra cima e pra baixo Ficou bem legal essas bolinhas, essas partículas amarelas que tá saindo na mão dele, ficou bem legal E eu acho que combinou galera, porque esse jogo Fighters E, pelos personagens que liberaram Então, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, o foco tá sendo o Dragon Ball Z Então, nada mais do que botar uma capa que lembre o Dragon Ball clássico, o Dragon Ball Z né Então, então é isso galera, eu vou mostrar as opiniões de uns inscritos que eu tenho no WhatsApp Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, se manifesta aí com a Adsono, tá? Que é uma forma de eu interagir com vocês mais, mostrar meu agradecimento Então, eu pedi pra uns inscritos comentarem do que acharam da suposta capa aqui É, ó, o Vitor comentou Gostei demais, gostei demais Tipo o Gohan Super Saiyan 2 com o traje do Goku e dando o punho Super Deus, nota 8 barra 10 Mano, exatamente, velho, eu achei parecido com o Gohan, mano Mano, foi golpe de ótica, só pode, mano Mas tô convido, se eu desse o nó também, ia ser 8 barra 10, mano Porque tá uma capa decente, tá uma capa legalzinha É, agora o Vegito God falou Vegitão, ó, esse ciclo do Vegitão, mano, é pra botar moral, hein O cara entende Melhor capa que eu já vi Porque representa o Super Saiyan 3, então isso traz nostalgia É, mano, eu acho que o Vegito quis falar aqui que lembra o punho sobre o dragão do Super Saiyan 3 Ficou bem legal, eu também acho que traz um ar nostálgico Então, ficou um negócio bem único E essa é a capa, eu não sei vocês, galera, mas Faz tempo que eu não vejo uma capa só do Goku Nos jogos do Dragon Ball, eu não sei se no TK X1 era só ele Mas no 2 tinha ele, o Gorra do Futuro, o Bardock Então, ficou um negócio diferente, eu acho que ficou legal Se for essa é a capa, tá bem servido Lembrando, novamente, que não é oficial Não é certeza que é oficial, é só uma especulação Que tá rondando na internet essa capa aqui Nós veremos, se tiver algum update da capa Eu trago pra vocês, galera Podem ficar tranquilos E se você gostou do vídeo, deixa o like E se inscreve, porque me ajuda muito Se estamos chegando a 1K E muito obrigado pra quem viu até agora Então, valeu galera E até o próximo vídeo Falou!